Hoje eu vou te mostrar como fazer a farm de bruxa sem porção automática, que produz mais de mil itens por hora e que também é muito, muito boa de fazer. O sistema dela é realmente super tranquilamente de ser feito. Então, sem enrolação, 3, 2, 1 e já bora pro tutorial. Primeira coisa que a gente tem que fazer justamente é estar achando uma casa de bruxa, que deve ser bem tranquilinho de você conseguir achar aqui nos pântanos. E também já tem aqui uma listinha de todos os materiais que a gente vai precisando, que são 24 minecarts e também todo o resto dessas coisinhas aqui. Então a gente pode começar a construção. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é estar matando aqui as bruxas, porque você não vai conseguir montar a farm enquanto elas estão atirando poções em você. Então, desculpe minhas senhoras, porém agora a gente pode começar a fazer a farm aqui com segurança. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente estar fazendo as marcações de mostrar a plataforma de spawn, que a gente pega essa cerca, coloca um bloco na diagonal dela, mesma coisa pra essa outra, e aqui atrás a gente faz a diagonal, só que no caso vai ser desses pilares de Oak Log que a gente tem pra cá. E pronto, essa vai ser as marcações de uma plataforma. E no caso a gente vai ter três, então a gente pode pegar essas marcações que a gente acabou de fazer, contar um, dois, três blocos de altura, quebrar, deixando um vão de dois. Mesma coisa agora pros outros três, três marcações que a gente fez também. E o legal de fazer as plataformas desse jeito é que a gente consegue pegar todo o raio que pode nascer bruxo dentro dessa casa, a gente pega a eficiência máxima. E também, mesma coisa, um, dois, um pra baixo, quebrar aqui pra baixo também desse bloquinho da marcação. Pronto, agora que a gente tem já marcado onde vão ser as três plataformas, a gente pode partir o próximo passo, que vai ser fazer um pequeno vandalismo e quebrar aqui a casinha das bruxas. Caso é uma linda com sucesso, então desculpa aí bruxas, só que foi uma boa casa, galera, porque a gente pode agora começar aqui a fazer as plataformas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tem que começar a trabalhar aqui na primeira, que vai ser montar aqui o chão, ligando todos esses, essas quatro marcações, preenchendo aqui o meio. Só fazendo uma plataforma mesmo de boa. Deve ficar uma plataforma de nove por sete. Então, agora você tem que escolher qual dos dois lados maiores aqui de nove, você quer que seja o matadouro. Se eu quiser, por exemplo, fazer pra cá, eu tenho que vir e começar a fazer uma borda, uma parede, pra cá, um bloco a mais. Depois continua normal. E aqui, no outro lado de nove, eu posto aquele, a gente tem que meio que fazer a parede também. Só que saltando um bloco, deixando esse vãozinho de um aqui, aí bate na cultura rédea, agora sim, pode continuar voltando ao normal, alinhando essa última parede do outro lado com aquela primeira ali. E esse vão que a gente deixou tem uma função bem importante. A gente pode começar aqui passando uns blocos pra poder fazer o chão. E depois, uma linha de trapdoors, que a gente vai ter que tá abrindo todas elas e colocando uma água aqui dentro de cada vãozinho que tem nas trapdoors. Pronto. Isso meio que é o começo do sistema que vai tá empurrando todas as bruxas pro matadouro que vai ser ali. A próxima parte, a gente vem pra cá, no bloco alinhado com o final daquela plataforma. Puxar até chegar nesse último antes da trapdoor. Mesma coisa pra esse outro lado. Começa um antes do trapdoor. E termina alinhado com aquele primeiro bloco da plataforma. O jeito que a gente vai usar pra poder ativar aquela trapdoor, se meio que jogar água pra poder empurrar todos os bruxos pra cá, vai ser com o try-party hook. Então a gente pode primeiro colocar um em cada bloquinho desse. Mesma coisa do outro lado. E fazer, provavelmente, a coisa mais complicadinha da farm, que é justamente ligar todos os try-party hook aqui com linhas. Beleza. Tem que olhar pra hitbox. E se der certinho, eles devem ficar aqui apontando pra baixo. Agora, ligar também os outros seis que tem. Se ele der seis não, que deu certo. E, não vou mentir não, essa aqui é com certeza a parte mais complicadinha aqui da farm. Mas acho que deu tudo certo. Só ver esse aqui que estão todos andando pra baixo. Então, agora a gente pode estar passando uma linha de redstone, que vai estar sendo ligada a todo esse try-party hook. Puxar um bloco a mais. Outra redstone. Tocha. Depois só passar uma linha de redstone juntando até aqui o final. E, basicamente, o que esse tema faz, é que sempre que alguma bruxa spawnar aqui, ela vai ativar a linha, que vai ativar o try-party hook, e vai mandar um sinal aqui na redstone, que vai desativar a tocha, que vai mandar as trapdoors meio que ficar abertas, o que faz com que a água escorra e as bruxas sejam enviadas automaticamente aqui pro nosso matador, que vai ser feito nessa parte. Então, realmente, esse tema é bem tranquilinho de fazer. Agora a gente tem que passar uma fileira em cima das trapdoors. E, bom, basicamente, a nossa primeira plataforma que tá pronta, o que a gente tem que fazer é a segunda e também a terceira, que é realmente só up to o mesmo processo. Primeiro a gente vai aqui juntar, fazendo a plataforma inicial. Lembrando, pra tá certinha, tem que ter nove por sete. Agora, aumentar mais um pra poder colocar as trapdoors em cima. Fazer a parede, que é aqui, mais um bloco pra frente, depois só tá contornando. Agora botar os alçapões, que vão ser abertos, e também colocar água dentro deles. E, mais importante, essa outra linha pra gente poder colocar o try-party hook com o negócio incomplicado, que é botar os fios. E assim que passar as fileiras de redstone, a plataforma já está pronta. E a terceira, é só repetir o exato mesmo processo. E agora que as três plataformas de spawn já estão prontas, a gente tem que fazer só arrumar aqui alguns detalhes, que é, primeiro, conectar esses bloquinhos aqui todos. A mesma coisa pra esse lado. E também impedir qualquer lugar que possa entrar luz ali na farm, pra poder não acabar impedindo que as bruxas nascem, que vai ser esses aqui, que tem a redstone aberta. Aqui em cima a gente tem que resolver depois. Notado, eu acho que também tem lugar pra redstone aqui o negócio aberto. Certinho, então a gente também tem que estar tampando, pra poder ter certeza que nenhuma luz está entrando ali na farm. Eu acho que está tudo tampado agora. Então a gente pode estar começando a passar as slabs. E a gente tem que botar sobre qualquer bloco que não tenha algo em cima. Por exemplo, esses aqui, pra cá também. Ó, em cima desses dois blocos não tem nada, a gente tem que colocar slab. Aqui, tá, eu acho que todos eles já tem slab. Isso porque é meio bloco em pet, qualquer mob nasce. Então se a gente não colocasse, podia algum zumbi, que iria ter alguma parada nascer aqui, ia meio que acabar diminuindo um pouco a eficiência da farm, o que não é legal. Então, o que a gente tem que fazer agora é só resolver a maior parte que pode entrar ali na farm, que é justamente não colocar um teto aqui. Então a gente pode puxar um pra cima, e depois colocar um teto aqui com slabs, cara. Porque a mesma coisa, se a gente colocasse um bloco inteiro, ia poder nascer algum mob em cima do nosso teto, ia atrapalhar bastante a eficiência da farm. Então a gente pode primeiro juntar aqui tudo com slab, e depois vamos preencher esse miolo, que a gente vai ter nosso teto já pronto. E agora a parte que vai gerar as bruxas está completamente pronta. A gente tem que fazer só o matadouro. Que bom, como eu dei aqui um pouco de azar, e meio que a casa de bruxa que eu achei está no meio do lago aqui do pântaro, eu vou ter um pouquinho mais de trabalho que você provavelmente, que eu vou ter que estar primeiro puxando aqui mais um bloco pra frente, vendo a coisa pra esse outro pilar. E também juntar esses dois novos pilares que a gente acabou de fazer, pra poder colocar uma outra parede aqui na frente, também impedir que a luz entre, e uma coisa muito importante, deixar um bloco aqui de vão, pra gente poder trabalhar com isso que vai ser a parte do matador ali. Então agora é só puxar essa parede até o teto. Agora é só entrar pra cá, tampar, e pronto, parecia concluída. Então, como eu dei um pouco de azar de ter a casa bruxa no meio do lago, eu vou ter que meio que estar secando toda essa água aqui, pra poder começar a trabalhar no sistema. Então, tá aqui. Então eu tenho que secar toda essa área, mais dois blocos pra baixo. Prontinho, esse é o espaço que eu tenho que estar tirando toda a água, que eu vou só colocar aqui um pouquinho de bloco de areia, e depois remover, que assim que eles forem tirados, não vai ter mais nenhuma água pra cá. Aquele truquezinho já bem antigo. Então se deu azar que nem eu e encontrou uma casa bruxa no meio do lago, você vai ter que fazer isso, mas se deu sorte, você vai ter que só cavar um buraco de 2 profundidades nessa parte. Enfim, agora eu volto tudo normal, você vai ter que estar colocando uma água nesse bloco aqui do canto, outra nesse, que vai funilar todas as bruxas pra esse bloco, que a gente tem que estar agora botando uma placa, pra poder impedir que a água entre aqui. E bom, eu vou ter que secar mais esse tubinho aqui, só pra garantir que as bruxas vão conseguir descer certinho. E agora descer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. Total com 9, já contando com essas duas que querem areia. Então, a partir daqui, a gente tem que fazer uma coisa que fica mais realmente no seu critério, porque vai ser a nossa salinha de estoque de lins também, que vai estar matando as bruxas. Então, realmente não tem nenhum tamanho fixo, só que eu indico 5x5, acho que o tamanho já é bem legal. Só que, caso queira fazer 10x10, poder fazer uma decoração legal, realmente fica ao seu critério. No meu caso, acho que realmente só espaço tá bom. Agora, a gente pode cavar mais um pra baixo, colocar um balu duplo, e o funil, que esse vai ser o nosso sistema de estoque. Beleza? O funil tá conectado certinho. Então, o que a gente vai estar fazendo agora, vai ser estar usando aqueles manicates, que tem uma função até que bem interessante, ó. A gente pode botar um trilho, e botar exatamente 24 manicates nesse trilho. 22, 23, 24. Isso porque, existe uma coisa no Minecraft chamada Entity Cramming, que meio que é um limite de quantos mobs podem ter em um bloco só. E, os carrinhos contam como uma entidade, eles são meio que um mob, e o limite é 24 entidades por bloco. Então, como já tem 24 entidades nesse bloco aqui, quando a bruxa cair, ela vai morrer numa velocidade muito, muito grande, porque ela não pode estar nesse bloco. Então, a gente consegue matar ela, pra poder nascer uma bruxa nova na farm, de um jeito muito rápido. Então, meio que é um jeitinho bem legal, a gente poder matar as bruxas com um carrinho. E agora, só você tá colocando algum bloco aqui, que eu indico você colocar um vidro aqui em cima do baú, pra você poder conseguir ver ali dentro, e também conseguir abrir aquele de boa. E se você não botar um bloco aqui, o Minecraft pode meio que voar pra fora, também é importante colocar aqui realmente um bloquinho. Então, tudo você tem que fazer agora, porque a farm já tá completamente pronta, é só ir pra sua área de AFK. Que é vir no centro da farm, que eu acho que é mais ou menos esse bloco, e colocar exatamente 128 scaffold, ou também 128 blocos, pra poder subir lá em cima. Porque, se você ficar numa altura legal da farm, que é 128 blocos, você vai conseguir o máximo de eficiência possível, que a gente pode conseguir aqui de bruxas. Então, só colocar aqui 128 scaffold, que eu vou ter que quebrar, porque meio que eu perdi a contagem. Exatamente 128 andames, agora é só subir ali em cima. E assim que chegar aqui em cima, você vai ter, além de uma excelente vista, o melhor lugar que você pode ficar, pra farm poder ter eficiência máxima dela. Então, o que eu vou fazer, é só ficar uma horinha aqui em cima, pra poder mostrar pra vocês, exatamente quanto que a farm produz, em uma hora de AFK. Então, 3, 2, 1, bora lá. Opa, se passou uma hora, a gente conseguiu nesse tempo, um total de, 3 packs e 11 glass bottles, 2 packs e meio de redstone, 2,5 de gunpowder, e também, deu um pouquinho menos de glowstone, e também de açúcar, só que a chance de conseguir, os 4 pós é meio que a mesma, então isso aqui é só por acaso mesmo. E também, praticamente, 5 packs de graveto, e 1 pack e meio de olho de aranha. Isso só, em uma hora, de AFK, cara. E esse é o melhor farm bruxo que eu tenho no Minecraft, ela é muito, muito boa de fazer, gera mais de mil itens por hora, de modo 100% automático, então, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje, se você curtiu, lembrando que é importante demais, se inscrevendo e ativar o sininho, porque é que sempre, terça-feira, às vezes, horas da tarde, vai me chamar de horas demais, que nem essa aqui no canal, e eu também, vou deixar na parte esquerda da tela, aqui no cantinho, mas um vídeo com mais 5 farms, são tão boas, se eu melhorar que essa, vai gostar bastante da partinha lá. Então, valeu, falou, te vejo no próximo vídeo, e fui!